Ai que bonitinho Ela aqui em cima dele E a cena dela Coisa mais fofa, eu peguei uns gifs Só pra ilustrar Quando ela fica assim E é até muito bonito Porque ela é a primeira a encontrar o doutor Porque tem muita questão da inocência também A criança mais nova E ela que meio que convence a irmã dela Daquilo, né A gente vai vendo ela insistindo E aí a criança, mesmo um pouquinho mais velha Ainda é mais propensa a ver Tem uma senhorinha logo no início do filme Que fala sobre os coelhinhos de poeira Pra elas, né E é outra coisa que eu acho muito bonito Dela falar que quando eu era criança eu via Então o filme sempre volta a isso Sobre ser criança É verdade Só as crianças que viam Aquele, a poeirinha Aquele macrocross Aí eu tinha ele de pelúcia Eu não sei onde ele está É porque você deixou de ser criança Ele Ele era de verdade Ele saiu andando mesmo Ele saiu de outra casa Ai, meu Deus É, mas é muito fofo isso É engraçado Essa parte que Quando ela sobe na barriga dele É bem o que você falou Que a Satsuki, né Que é a mais velha Ela pula depois, né Tipo, a primeira vai correndo E a outra fica ainda titubeando Aí sim ela vai Tá, eu acredito Eu vou também, né E é um símbolo muito forte De todos os filmes do Miyazaki Que ele sempre coloca muito o voo Ele sempre coloca mesmo Ele era um cara apaixonado Por aviação, né Tanto que o que ele dizia Que ia ser o último filme dele Que era o Vidas ao Vento Era a história de um design de aviões Mas ele já voltou atrás E vai fazer outro Pra nossa alegria Mas até lá Aquele era o último filme dele Então todo o filme dele Ele coloca algum momento especial de voo E esse momento É justamente quando as duas Estão juntas com ele É um dos primeiros momentos Que antes ele vê Eles encontram Mas a May tá dormindo, né Na parada de ônibus E as duas estão juntas com ele Tem essa cena de voo Que eu acho muito, muito lindo É, muito fofo Ah, e o Nunks falou Um negócio interessante Que a May que batiza o Totoro, né Ela chama ele de Totoro É verdade Na verdade que era um Tororo, né Um troll Sim Ah, era pra ser um troll Mas Tororo Aí fica Totoro Ai, que... Ai, que... É muito fofo A cena de Lisbona É maravilhosamente linda É E esse fazendo assim pro... Ah, eu fiz isso Quando eu era criança Você esperou Vamos crescer aí É, não Fiquei lá fazendo assim Mas aí não... Deu errado É, não sei nem se esqueceu Mas... Mas é muito fofinho, né Sim E eu acho Não, é Eu fico imaginando Tu que viu quando criança Que eu não tinha essa oportunidade Vem um pouquinho depois, né Mas eu fico imaginando O quanto esse filme seria forte Mesmo na infância, né Tipo... Porque ele é muito isso É muito lúdico Ele é muito bonito Eu acho muito perfeito esse filme É É Ato que o Tororo É o mascote do estúdio, né Tipo... É Se eles souberam a força É verdade É a cara do estúdio, né Ai, ai, ai Mas é É quando... Sei lá É que eu vi quando era bem pequena mesmo Sei lá Eu tava uns sete E realmente aquilo Quando eu reassisti umas partes Eu não assisti inteiro, né Esses dias E eu Aí eu Voltou todo aquele sentimento, né De, nossa Eu me colocava dentro do filme Eu me sentia lá com eles Era muito bizarro E aí eu terminava o filme Eu tinha que ver de novo Você tinha que ter o seu reencontro Com o Tororo É E eu queria muito um dia Subir na pança dele Assim Eu ficava viajando E as cenas que eram mais de De drama, né Aquelas Correndo e tal As cenas, né Quem já viu já sabe como que é Aquilo Era tão forte pra mim Que também Eu chorava junto E tu ficava lá Mas eu sabia que ia dar certo Acho que se você tivesse assistido Se tivesse assistido Quando eu era criança Você ia Nossa Você ia ter uns insights Muito fortes Do jeito que você era Ainda mais Do que eu já tenho Nossa, mas a primeira cena Que ela chora Sobre a ligação do hospital Sobre a mãe Eu acho muito forte Muito forte pra criança mesmo Sabe Porque a gente se coloca No lugar Não importa a idade Mas no caso Como a gente tava falando O contexto é que a mãe dela Estava no hospital Ela recebe uma notícia Que a mãe não ia voltar pra casa O desespero bate, cara Tipo, é forte Então E o Miyazaki não tem pena Da gente, não Esse é o papo Tem uma coisa fofinha Pra dar um tapa na cara Normal É Nossa E é bem É bem isso mesmo É muito fofo E quando você falou isso aí Que o Toro Vem como uma forma de brincadeira Pra deixar leve Nossa, exatamente isso É muito assim Dá um presentinho E é engraçado que assim Depois de uma leveza Qualquer As cenas mais fofas Assim Aí vem uma coisa pesada Em seguida Sim Deixa Nunca deixa em paz Verdade Ele traz uma sequência De Alívio e tensão O tempo inteiro O tempo todo, verdade Essa cena da chuva Inclusive Eu não lembrava O quanto ela era longa Propositalmente Tipo Ele faz isso Pra gente ficar agoniado Cadê o ônibus Daquelas meninas Sabe Tipo Fica lá Então quando o Totoro aparece Gente Se eu ficar numa parada De ônibus à noite Sozinho Entra em desespero Cadê meu Totoro Sabe Tipo isso São duas crianças Sabe Ele tem uma maldade mesmo Nossa Aquela cena realmente Nossa Demorava Demorou demais Eu gravei Eu copiei aqui Eu não sei